e você quer aprender a fazer esse arranjo de Natal já está na hora não é da gente começar a pensar no que fazer para decorar nossa casa para Natal é só você assistir meu vídeo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo e você vai fazer um arranjo de Natal lindo maravilhoso que todos vão amar e para começar o nosso projeto de hoje eu tenho aqui essa tábua redonda que eu comprei numa loja aqui paguei um dólar pela tábua e um bastidor desse bastidor de bordar mesmo então o que que eu vou fazer primeiro eu vou primeiro pintar essa essa minha tabuinha toda de branco eu vou espalhar bem a tinta aqui eu não precisei lixar porque normalmente quando a gente compra essas tábuas assim elas vem com as perezas essa não tinha então eu vou pintar tudo aqui bom aqui pintei já está seco aproveitei também pintei o nosso bastidor com uma tintinha dourada e ele ainda não tá muito bem sequinho vou esperar mais um pouquinho para nós seguirmos o nosso próximo passo bom então já tá tudo sequinho as tintas já sequinho o que que nós vamos fazer aqui nós vamos colar esse bastidor aqui nesse local e aqui nós vamos precisar de muita cola bastante cola e bastante cola e vamos colocar nosso bastidor aqui e vamos cobrir com mais cola e agora eu vou ficar segurando aqui até secar bom nosso bastidor já está bem seguro aqui a nossa cola já deu uma esfriada ele já tá firme então nós vamos começar a decorar o nosso nosso bastidor então para tapar isso aqui ó eu vou colocar um personagem muito conhecido e eu tô eu troquei de de pistola porque aquela é muito quente e ela o clima deixa eu ver como é que tá aqui deixa eu botar aqui e essa aqui eu vou ter que segurar aqui no local basta agora ou não snow o cerca e eu dou para aí a tela e colar e acorte ao nosso buraco é essa aqui ó e esse é o nosso bo . ficar onde ele tinha que estar. Então, nós vamos começar a colocar agora as nossas bolas. Eu vou colocando uma a uma, eu tenho que ter muito cuidado porque elas têm que ficar bem firme, porque nós queremos que esse arranjo funcione direitinho, que não seja só para fazer o vídeo. Eu quero esse arranjo na minha casa no Natal. Espero que vocês também façam e gostem muito. Então, tem que ter paciência, cada bola que colocar tem que esperar secar para ir colocando a próxima, se não, despenca tudo. Eu colei todas as bolas sem mostrar no vídeo, porque para cada bola que eu colei, eu precisei segurar para ela colar no bastidor. Então, ia demorar muito o vídeo, vídeo. Mas é simples, se vocês quiserem fazer, é usar a cola quente, assentar a bola no lugar onde vocês quiserem e ter muita paciência, segurar até a cola secar e a bola ficar bem presa, porque o negócio aqui é prender bem, né? Porque senão ela despenca. Então, agora eu tenho mais uns umas tetainhas que eu vou colocando por aqui. Por exemplo, essa aqui já tem um lugar para ela. Vou colocar ela aqui. Agora, talvez já não precise ficar segurando tanto, porque uma ajuda a segurar a outra, né? Então, eu vou decorando. Eu tenho essas pinhas aqui, que eu também vou colocar. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Essa eu vou ter que segurar, porque senão ela vai cair. Então, eu vou decorando e vou mostrando para vocês. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Bem assim, terminei. Terminei com os verdinhos aqui. E não fiz tudo. Até peço desculpas por não ter feito tudo em vídeo, porque é muita coisinha e o vídeo ia ficar muito longo, muito demorado. Vocês iam se cansar. Então, eu fui fazendo e fui mostrando um pouquinho de cada coisa que eu fui adicionando no nosso bastidor. Agora, então, eu quero montar a cena de Natal e como não pode ser diferente, o nosso Papai Noel, ele tem que estar num lugar de destaque. Então, ele vai para o lugar onde ele merece estar. Vou colocar bastante cola aqui nos pezinhos do Papai Noel e vou colá-lo aqui. Bem aqui. E vou ter que esperar secar essa cola, porque senão o Papai Noel vai cair. Agora, então, eu vou continuando com o meu cenário de Natal. Eu pego essa árvore de Natal aqui e eu vou colocá-la aqui. Pego uma segunda árvore e vou colocá-la aqui. E esse aqui eu também vou colocar aqui, mas eu vou ter que esperar ele secar, porque ele não tem um suporte que vá segurar a alóide em pezinho. Então, eu vou colocar ele aqui e vou segurar até que ele seque. Bom, meu cenário ficou assim. Eu ia colocar o boneco de neve e o alce, mas eu achei que ia ficar muito carregado. Então, eu prefiro deixar assim. Eu sou do tipo de quanto menos, melhor. Então, agora eu vou passar, com o pincel macio, eu vou passar cola branca aqui na nossa tábua. Vou passar uma camada generosa. Pra nós, então, darmos um acabamento nesse nosso cenário. Então, agora, pra dar um acabamento no nosso cenário, eu comprei essas bolinhas de isopor, bem pequenininha. E eu vou jogar aqui em cima dessa cola, que é pra nós representarmos a neve. Tem um lugar aqui que a cola não pegou e eu vou repassar. Mas eu vou repassar depois. Assim, vou jogando essas bolinhas por aqui, pra nosso Papai Noel ficar com frio. Então, vamos lá. Bom, assim está quase pronto o nosso cenário de Natal. Bom, e pra finalizar, pra que essas bolinhas de isopor não fiquem voando ou caindo toda vez que você mexer nela, ou, de repente, né, um ventinho, qualquer coisa, nós vamos passar spray de cabelo. Fixador de cabelo. Vamos passar bastante e essas bolinhas nunca mais vão se mexer daí. Passa por todo o local. Deixa secar a primeira vez. Passa uma segunda vez, até elas ficarem bem firmes no lugar. Bom, então, assim ficou terminado o nosso projeto, o nosso arranjo de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. Se inscreva-se no canal. Ele fica muito bonito, barato, são bolinhas, flores. E se você não quiser fazer esse cenário aqui na frente, não precisa, mas fica muito bonito. Me dá um joinha, se inscreva no meu canal e eu vou vir com mais vídeos na próxima semana, se Deus quiser.